Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós iremos falar pra vocês mais 5 tretas do K-pop. Eu fiz assim, mas é porque é parte 3. Sim, foram os hits totais. Vocês adoram treta. A gente também adora falar, porque geralmente esses quadros são tretas antigas. Ah, gente, já fiz a parte 1. A parte 2. E vai lá ver, porque às vezes você vai... Ah, quem é essa treta? Às vezes tá nas outras primeiras partes. Exatamente. Então, bora. Bora começar. A primeira treta que a gente vai falar com vocês é sobre... É Kim Tae Han, do BTS. Uma controvérsia que teve lá em 2015. Sim. Quando eles estavam no M Countdown recebendo o seu segundo win por I Need You. Todo mundo sabe quem é a ARMY. Também quem não é sabe como foi difícil a carreira do BTS nos primeiros anos. Tanto que eles tiveram que batalhar pra conseguir algum tipo de reconhecimento na Coreia. Eles demoraram muito tempo pra ter um first win, né? Que é uma coisa muito importante pra todos os grupos. Então, no seu segundo win. Naquela parte, depois que a galera já recebeu o prêmio. E que fica aquela funkã focando eles naquele wincore, né? No bisque. A galera até canta ao vivo pros fãs e tal. Ele começou, tipo assim, a balbuciar palavras. E ele tava, tipo... E a galera se deu conta que ele tava cantando Loser do Big Bang. Sabe? Quando a gente canta, tipo... A gente canta pra gente mesmo, assim? Tipo, num ato impensado. Só que a maioria da galera que viu aquele clipe isolado tomou como uma ofensa. Tanto pro Big Bang deles estarem usando a música deles pra um Shade. Quanto pro EXID, supostamente, pra um Shade. Com o EXID, que, tipo, é a pessoa que perdeu deles. Tava concorrendo com eles. Tava concorrendo deles no MKUndown. E, cara... Quê? What? Gente, sério? Quando vocês vão parar de tirar clipes fora de contexto pra atacar pessoas? Quando que vocês vão parar de ter memória curta? E fazer com os outros o que fizeram com seus faves? Eu acho de uma falta de, tipo, integridade. Você pegar um clipe isolado de uma pessoa. E colocar aquilo na internet pra, tipo, assim, literalmente fazer um assassino de caráter. Sabe? Um assassinato de caráter. É, se você querer humilhar a pessoa mesmo. Exatamente o que fizeram com ele. Sim. Queriam humilhar ele. Sim, falar que ele era um cara que tava jogando Shade em outros grupos e tal. Esse vangloriano. Que todo mundo tava decepcionado com ele. Sim, os Nerecens já ficaram, assim, né? Super... Não é falando, jogando, falando merda na internet. Ah, essa menina... Tanto que ele teve que ver a público no Twitter. Colocando, tipo, um print das coisas que ele tava ouvindo na semana. Tipo, literalmente pra explicar. Gente, essas são as músicas que eu tô ouvindo todo momento da minha semana. Big Bang, adoro vocês. Exatamente. Essas músicas estão na minha cabeça todos os dias. E depois veio a toa no clipe todo. E a galera viu. A Eminem primeiro lançou o vídeo bonitinho da filmagem da televisão. Que só focou no BTS depois que eles ganharam. Mas depois lançou o vídeo da Funkin mostrando todo mundo o tempo inteiro. E antes mesmo deles ganharem, o T já estava babuceando a música. Ele já tava cantando a música pra ele mesmo. Talvez pra ele desestressar, porque ele tava nervoso. Então, assim... Gente, é um ato de pensar. Eu que sou uma pessoa que eu cantarolo coisas impensadas o tempo todo. Literalmente, às vezes, você não tá pensando em nada. Exatamente. Ele só tava cantando. Você não tá pensando em nada. Você tava fazendo, sei lá, babuceando palavras. Cara, essa foi uma das trevas mais ridículas que eu já vi na minha vida. E a pessoa tem que explicar disso. Ah, amor de Deus. Eu até ido pro Twitter mostrar a print da playlist dele. Foi, tipo assim, o auge pra mim. Foi o auge. A próxima treta que a gente vai contar é um caso meio macabro. Sim. É um caso mais... É um caso mais sério do que esse. Sim. É o caso da Beth Dian, que é uma cantora lá da primeira geração do K-pop. Sim. E lá em 2000, vazou uma sex tape dela com o seu manager. O manager dela da época. Sim, o manager da época. Inclusive, foi ele que vazou a filmagem. Ai, quem precisa de paparazzi e de espécie com o seu próprio manager, ela já tá construindo sua carreira, né? Quem precisa? Não, e isso literalmente quase ceifou a carreira dela. Ela já foi voltar, tipo, seis anos depois. Sim. E cara, esse cara também, ele foi demitido, ele foi terminado o relacionamento deles. E ele já foi preso porque ele tava, tipo assim, fazendo, né? Tendo relações, mantendo relações com menores nos Estados Unidos. Ou seja, é uma pessoa boa, né? Um ser humano incrível. Um ser humano incrível. E assim, olha, obrigado pelos mimos de você ter nascido, homem. Exatamente. E aqui a gente percebe direitinho a diferença de tratamento entre homem e mulher, né? Porque isso com o homem... Já aconteceu antes. Já aconteceu. Com idols bem famosos. E por acaso, ceifou a carreira dele por seis anos? Amiga, não tá ceifando nem agora, né? Com os maiores escândalos que a gente tem visto. Então assim, a diferença, cara. Ela foi a vítima da situação e a carreira dela... Tentada, ela mantinha um relacionamento porque ela era uma mulher adulta com alguém que ela confiava. A pessoa traiu a confiança dela e ela ainda que perdeu tudo. Sofreu as consequências. Gente, olha... E tem gente que ainda tem coragem de falar que o machismo não existe. É, é fanfic. Que é mimimi de mulher. Que não tem macho. Gostosinho. A próxima treta que a gente vai contar pra vocês é uma treta envolvendo o grupo Super Junior. Se vocês não conhecem o Super Junior, eles são conhecidos como os Reis da Rallyu. Eles são um dos maiores grupos da segunda geração. Eles debutaram em 2006. E eles foram o primeiro grande grupo que a gente teve no K-pop. Grande no sentido de número de membros. Membros de membros, sinceramente. E foi o primeiro grupo a realmente tentar trabalhar com subunidades. Então assim, eles realmente revolucionaram o estado do K-pop. Se a gente tem um NCT, um Seventeen, é graças, é... É o fato que eles foram os pioneiros nesse quesito. E em 2008, eles lançaram a subunidade Super Junior M Mandarim. Que seria a subunidade que promoveria na China, né? Exatamente. E dois membros foram adicionados na line-up chinesa. Que é o Jaume e o Henry. Sim, um monte de vocês já conhecem ele. Só que ao contrário da gente, que tipo, abraça. Hoje em dia a gente já tá acostumado com esse sistema de subunidade. Então a gente abraça os meninos chineses. A gente abraça os novos membros. A galera, 12 anos atrás, não abraçou. Entendeu? Na época, tinha permissão pra eles saírem mesmo. Pra eles não entrarem no grupo. Os fãs estavam realmente muito contra. As Elves, né? Os Elves que são aquela... O fandom, né? Do Super Junior, ficou extremamente puto. Eles tiveram petição online pros meninos serem tirados, removidos do grupo. Pra eles cancelar, cancelar o Desboa Group. Me lembra alguma coisa que aconteceu esse ano. Não é? E assim, foi aquele fusoê louco. E cara, a gente sabe uma coisa. Os artistas, os idols que a gente ama, eles são praticamente reféns do fandom. Eles não falam nada, nunca. O fandom é dono dos artistas. Principalmente o K-Fandom, né? Os fãs coreanos. Porque eles que colocam a comida na mesa, eles que pagam tudo dos artistas. Então, as gravadoras se acham no direito de permitir que seres humanos detenham o controle da vida pessoal e de todas as escolhas de outros seres humanos. Exatamente. O fãzinho falou, o idol tem que obedecer. Totalmente certo. Só que nunca. Então, assim, cara, pra você ter uma noção. Pra um idol chegar a público e falar contra o fandom e peitar o fandom. Para de fazer isso. Para de fazer isso, isso tá errado. Cara, isso é coisa assim, que já aconteceu o quê? Uma, duas, três vezes na vida? Foi pouquíssimas vezes. Pouquíssimas, pouquíssimas. O idol, ele nunca vai confrontar o fandom. Nunca. A não ser que o caso seja realmente insuportável. Exatamente. E era o caso, né? De todo o hate que ele estava recebendo. E cara, era de um desrespeito tão grande com os meninos, né? O John, me e o Henry, que treinaram tanto quanto os meninos do Super Junior, porque eles não entraram. Ah, vamos fazer um sorteio. Ele não foi assim. Era um desrespeito muito grande com os meninos do Super Junior, porque, tipo assim, a line-up do Super Junior M, tipo assim, continha meninos da line-up original do Super Junior, integrantes originais. Exatamente, porque os meninos estavam querendo cancelar por causa de a entrada de duas pessoas. Que eram amigos dos caras, que treinaram junto com os caras, entendeu? Então, tipo assim, foi um desrespeito de todas as áreas. Então, o Henry, né? Que é o main dancer do Super Junior, ele foi a público num evento e, tipo, literalmente confrontou todos os elfos que estavam lá. Falou, galera, eu vi do lado de vocês que eu não quero ver de novo. Foi um desrespeito muito grande. O Henry e o John M, eles são parte do Super Junior M. Eles não vão promover com a gente no Super Junior, mas eles são parte da nossa família. Tá feio isso. Para, amiga. Para que tá feio, amadas. Cara, isso pra mim foi uma das coisas mais respeitosas que eu já vi Fê não fazer com o artista, cara. Porque... Cara, pra você sentir, imagina se tivessem feito isso com os meninos que entraram no Wave. É mais ou menos... Foi literalmente isso que aconteceu. Foi exatamente isso. Não tem diferença nenhuma. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Você, tipo assim, querer que o Lucas, o Terno e o Koon não participassem por causa dos três ou três edições novas. É literalmente a mesma coisa. É literalmente isso. E você totalmente desrespeitar o Yang Yang, o Henry e o Xiao Jun. É mais ou menos isso. Tipo, literalmente isso se tivesse acontecido. É literalmente isso. E assim, eu acho que aconteceu isso. Teve gente que não gostou dos meninos do Wave, mas... Não foi nesse nível, né? Não é nesse nível, nessa escala, né? Ai, gente, olha... Cara, por que vocês fazem isso? Faz, por quê? Ai, gente... Vamos pro próximo caso. O próximo caso é o caso mais tenebroso da lista. É um caso bem macabro, porque envolve morte. Gente, tem um cantor que se chama Kim Sung Jae, que ele foi um cantor muito famoso na década de 90, na Coreia, e ele foi encontrado morto no seu apartamento com 28 picadas de agulha no corpo. O que foi muito esquisito, porque ele não era usuário de drogas, né? Ele nunca tinha feito nada e ele simplesmente morreu com 28 picadas de agulha. A polícia chegou à conclusão que a única suspeita possível era a ex-namorada dele. A namorada dele da época, né? Que já era uma mulher adepta do sadomasoquismo, que costumava, tipo assim, bater nele, amordaçar ele na cama. Mas ela já tinha, tipo, extrapolado fora da hora ali do sexo e fazendo, assim, tipo, dado, já tirado ele com arma de gás. Coisas, assim, muito pesadas. Moral da história, era a única suspeita possível, era a única pessoa que poderia ter feito isso, mas ela não foi presa porque ela era rica. Claro, né, gente? Vem de família rica, tem aquela coisa, né? Em nenhum lugar do mundo o Rick é preso. A gente sabe disso. Mostrando que Brasil e Coreia não são tão diferentes assim se você tem dinheiro, né? Exatamente. Cara, é um dos casos que mais assombrou a Coreia na época e até hoje é um caso que não tem solução. Não tem solução. Ninguém foi preso, ninguém foi punido e tá em aberto até hoje. É. E é isso aí. Imagina como é que a família deve ter ficado feliz, né? Nossa, os fãs... Gente, é tipo assim... Caso super absurdo que não teve solução, caso encerrado, ninguém foi preso, claramente não foi suicídio porque, tipo assim, 28 picadas de agulha no corpo, gente. A pessoa não vai ter nem tempo, né? Tipo, já tinha um ruído antes de... Pô! Cara, inacreditável, gente. Tomem cuidado com as pessoas que você se relacionam, na moral. Pelo amor de Deus. A gente não conhece ninguém, de verdade. E bom, pra falar em você não conhece ninguém, de verdade, a gente vai contar o último caso, que é um da... Na minha opinião, a maior treta que um girl group já viveu na história do K-pop. Com certeza. Que foi o caso do Tierra. Cara, Tierra é um dos maiores girl groups da segunda geração. Elas debutaram em 2009 sobre o selo da MBK Entertainment. E elas têm hits como Sugar Free, que você com certeza conhece, que é um dos maiores hits da segunda geração do K-pop. E Rolly Polly, que já chegou a ser na época o maior hit da Ásia, o maior hit da Coreia vendendo 4 milhões de cópias na época. Ou seja, elas eram gigantes mesmo. E elas eram de uma empresa pequena que, tipo, batiam de frente com Girls' Generation, 21 e Wonder Girls. Ou seja, poderosas. Aí em 2012, tudo desandou com elas. Exatamente. Quando eles estavam numa turnê no Japão, a integrante Hwayang, ela machucou o pé e ela teve que voltar da Coreia pra descansar, né, enquanto as outras meninas continuavam a agenda de shows no Japão. E uma coisa que a gente tem que entender é que quando um membro se ausenta por causa de algum problema e tal, e ele não faz parte do show mais, cara, é muito pesado pras pessoas que ficaram, né, os integrantes do grupo, porque eles têm que rearranjar linhas, eles têm que, tipo, dividir a coreografia toda de novo pra caber, tipo assim, porque o grupo era sete, agora são seis, entendeu? Então é muito complicado. Então é um peso maior, é mais difícil ainda. Já é difícil pra se preparar pra uma turnê. Menos um membro, é mais complicado ainda pros membros que ficam. E, cara, o que foi muito chato dessa situação é que a Hwayang, em vez de voltar pra Coreia ficar tudo de boa, porque ela, principalmente, fraturou o pé, ela tava indo no salão de beleza, indo beber com os amigos, fazendo coisa, bebendo soju e tal. Aí, tipo assim, né, pesado. Então, tanto que as meninas do Tiara começaram a, tipo, colocar no Twitter, tipo assim, o descontentamento delas mesmo. Porque elas fizeram o que pessoas de, né, de 22 anos faziam há alguns anos atrás. Elas iam xingar muito no Twitter. Xingar no Twitter. Xingar muito no Twitter, exatamente. Tipo assim. E, cara, aquela coisa, porque eu entendo que, tipo assim, era melhor ter sido resolvida esse problema a quatro paredes, mas a gente entende também. Quando a gente tá puta, a gente não pensa muito nessas consequências. Gente, imagina, elas ficaram, tipo assim, super carregadas de trabalho, enquanto a outra menina tava lá saindo e se divertindo com os amigos. Pleno, ganhando mesmo dinheiro, porque ela tá se ajudando por um motivo de saúde. Exatamente. Não perde, né? Então, aquela coisa, as meninas começaram, nossa, gente, é muito bom pessoas que têm, tipo assim, resiliência e comprometimento. Eu aplaudo você, eu saludo você, rainha da atuação. Tipo, dando uns shades. Uns shades pesados, que todo mundo conseguia ver que era pra ela. Ai, a Hayoung, enquanto a partida falava assim, ai, não, mas determinação não é tudo. A galera tem que entender certas coisas, a vida, amo vocês, fandom, uma coisa bem high school. É, bem tentando, assim, né? A diferença é que, como tava todo mundo envolvido na treta, virou, tipo, Team Girls do Tierra versus Team Hayoung, né? Os fãs ficaram divididos. Quem acreditava em uma e quem acreditava na outra. Exatamente. Tipo assim, eram dois times mesmo, né? Então, tipo assim, o trem foi tomando, o que antes era só uma conversa entre os fãs e tal. O trem foi tomando níveis imensos, chegando a todo mundo da quarenta sabendo que tinha, tipo assim, um desconforto entre as meninas daquele grupo Tierra. E, cara, o que, eu não sei nem se foi melhor ou se foi pior, mas o que a MBK decidiu fazer foi afastar a Hayoung e depois remover ela do grupo. E foi aí que a treta começou a ficar séria de verdade, porque os fãs da Hayoung começaram a espalhar vídeos, tirar vídeos fora de contexto das meninas do Tierra, mostrando, tipo, que elas faziam bullying com a Hayoung. Tipo, bullying pesado mesmo, aqueles de humilhar, humilhação. Eu acho que, tipo assim, não tem nada que ganha força, mas o movimento só ganha muita força quando tem um underdog. E como ela, que, tipo assim, entre aspas, se deu mal, porque ela que foi a esposa do grupo, ela virou um marte. É, ela virou um underdog mesmo. Ela virou a pessoa que, tipo assim, todo mundo queria proteger. Exatamente. Entendeu? Então, eles começavam, é literalmente, pra assassinar de caráter, igual Contei, mais ou menos. Igual Contei, tiraram vídeos fora de contexto pra incriminar as meninas de bullying. E, gente, a gente é fã de K-pop, a gente sabe o tanto que tem esse negócio de reality show, de, os meninos são, e as meninas são, tipo assim, perseguidas com câmera de 24 horas. Quantas vezes que a gente já viu, tipo, a galera do grupo se zoando, a galera do grupo se gastando, assim, falando brincadeira um com o outro. Só que se você tirar esses clipes do contexto inteiro, fica parecendo realmente que eles estão, tipo, literalmente humilhando, xingando e tal, mas na verdade não é isso. Exatamente. Na verdade é tudo uma brincadeira entre os membros. Exatamente. O negócio é o seguinte, a Hwayoung se desligou do grupo, nunca mais falou nada, ela chegou a virar atriz, fazer uns doramas com muito sucesso, ganhar uns prêmios e tal. E uns anos depois, assim, bastante, o negócio é que, tipo, depois disso, a carreira do Thierry morreu. Morreu. Não, elas não faziam mais nada, elas sofriam um boicote atrás de boicote. Elas quebravam CD. Quebravam CD, elas não conseguiam fazer mais nada, nem se apresentar em lugar nenhum, nem lançar nada. Nada. Elas lançavam, elas tiveram comebacks normais, sim, mas não tinha. Só que não vendia. Não vendia. Vendia pra pessoas, às vezes, quebrarem. Exatamente, tipo, cara, não tinha isso. A carreira do Thierry foi sustentada depois desse escândalo por causa da carreira chinesa delas. Sim. Porque na China elas são super famosas, assim, elas querem vender, tipo, uma almofada. A China, meu Deus, Thierry, tá vendendo. Mas na Coreia elas morreram. Não tinha nada de Thierry. Exatamente. Elas morreram. O grupo que tirava o Girls' Generation do topo morreu, sabe? Era, tipo, mais ou menos isso. Então, a Raiong virou atriz, igual a gente falou aqui previamente, e ela num programa anos depois, chama Mr. Taxi, se não me engano, esse programa, que é, tipo, um táxi do Gugu, a galera vai atrás e fica sendo entrevistada. Cara, ela, tipo, tava com a irmã gêmea dela e elas chegaram a falar, depois de muitos anos, pela primeira vez, sobre o incidente, de que causou a partida dela do grupo, do bullying. Ela é, foi muito difícil pra mim. Foi muito complicado. A irmã gêmea é super, tipo, assim, enfatizando a história e tal, mas não, porque foi, realmente, sofri muito bullying, não sei o quê. Foi aí que entrou um funcionário da MBK que desmentiu toda essa história, dizendo que, na verdade, a história era o contrário. Era a irmã gêmea da Raiong e ela que faziam bullying com as meninas. Tem até prints da irmã gêmea da Raiong dizendo que ia cortar uma das meninas se não fizessem o que elas queriam. Você tem noção do que é isso? Tipo, ameaçar cortar alguém com a faca? Tipo, porque eu acho que pra galera que era, tipo assim, que não era tão graúda ainda da MBK e ficou, tipo assim, velho, que eu tô cansada de ver as meninas levando nas costas calado. É, vou, eu vou, eu vou vazar isso aqui. Eu vou vazar isso aqui. E aí, pelo amor de Deus, quem realmente tem culpa no cartão é que tem que pagar, não são as meninas, não. Exatamente. E pela primeira vez, depois que tudo foi solucionado, o Fê não viu a merda que eles tinham feito com a carreira das meninas. O tanto que eles tinham, tipo assim, boicotado as meninas injustamente. À toa, elas sofreram tudo isso. À toa. À toa, durante anos. Elas foram impedidas de viver o sonho delas por uma mentira descabida. E aí, em 2017, elas tiveram o primeiro win delas em cinco anos. E é um dos momentos mais tristes da história do K-pop, porque a forma como as meninas estavam quando elas recebem o prêmio... Elas choraram. Tanto. Elas não falaram nada. Tanto elas não falaram. Elas estavam, não era nem um choro de emoção, era um choro de histeria. Era um choro de desespero, era um choro de descrença. Eu não estou acreditando que a galera vai dar uma nova oportunidade pra gente, depois de anos de boicote, por uma coisa que a gente não fez. Sabe? Por tudo que elas poderiam ter vivido e não viveram, sabe? Porque aquela coisa, tudo bem, galera, obrigada por terem feito o mínimo de perdoar as meninas, mas tipo... E agora? Como é que a gente recupera esses anos que a gente perdeu? Não vou recuperar. Não vai recuperar. Porque tempo é a única coisa que a gente não recupera nesse momento. Exatamente. Não volta atrás. Então é isso que eu acho que é a mensagem do que aconteceu com o Tierra, que eu acho que eu tiro disso. Calma, não julguem as pessoas, cara. Escutem os dois lados da história antes de saírem atacando as pessoas. Porque a gente pode literalmente assassinar vidas, interromper carreiras, vidas, a toa, por nada. Destruir sonhos a toa. E é assim que a gente termina o vídeo, gente. Vamos tomar cuidado com o que a gente fala. Não acredita em qualquer vídeo que você vê na internet. Tome cuidado com as pessoas que você se relaciona. Exatamente. Respeite o trabalho das pessoas. E ouçam os dois lados das histórias sempre, antes de tomar partido. Então é isso, gente. Se inscreva no canal. Dá like nesse vídeo. Compartilha esse vídeo com todo mundo que a mensagem dele é muito importante. Sim. Muito importante. Eu acho que é o que a gente falou de tretas mais importante até agora. Com certeza. Então é isso, gente. Vamos passar a página nas suas redes sociais. Amamos vocês. É isso. Um beijo. Anjão. 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 Anjão.